Nesta quinta, nas novelas da tarde do SBT. Você me perdoa. Quando parece que o amor venceu. Eu perdoo. O ódio prevalece. Tanto você quanto a Mari Cruz são dois intrusos. Vão embora de uma vez e não fiquem mais incomodando. E não tem limites. Eu vim te pedir que me perdoe. Nesta quinta, seis da tarde. Coração Indomável. Coração Indomável.